Aitipenliê Mbana Aitipenliê Mbana Mbana Aitipenliê Mbana Mbana O que é o que é o que é o que é? Oh! 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 Is aqui o Minha Cachorro tem um só Oh! 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 Aum Interagonção Mãe vleu é o Haiti, quando o mundo respeita o mundo Mãe vleu é o Haiti, quando o mundo respeita Mãe vleu é o Haiti, quando o seu cachorro imprime Mãe vleu é o Haiti, o Haiti que se chama tudo bom Mãe vleu é o Haiti, o Haiti que se chama tudo bom Mãe vleu é o Haiti, quando o seu cachorro imprime Mãe vleu é o Haiti, quando o seu cachorro imprime Mãe vleu é o Haiti, quando o seu cachorro imprime Mãe vleu é o Haiti, quando o seu cachorro imprime Mãe vleu é o Haiti, quando o seu cachorro imprime Nunca pare, nunca pare, a me ver Nunca pare, a me ver Nunca pare, a me ver